Música Olha aí pessoal, olha aí David, Viana Régua aqui na barragem que foi Abilon Lima Verde, 62, desde ontem Na verdade ontem teve até mais, mais alto É água demais, é água demais, em direção do Açú de Oroz Vamos mandar aqui a barragem por outro ângulo, muita água Régua no 62, esse aqui é o espetáculo Olha o pato pescando aí, vai Zé Pê viu Rio Jaguaribe, barragem Clebilon Lima Verde em Jucá, Ceará Toda sua largura Nesse sentido aqui já indo para passar na cidade de Iguatú Desaguar no gigante e guerreiro Açú de Oroz 24 do 4 de 2024 É muita água para o Açú de Oroz É muita água para o Açú de Oroz E aí É muita água para o Açú de Oroz